Olá, eu sou Zé Guilherme, você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas no YouTube com novidades toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 19h, uma personalidade nova, com um papo leve, informal e, por que não, divertido. Já que você está aí, quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira, às 19h. Vem com a gente! A gente tem composições, mas, é como eu falei antes, as nossas composições não cabiam para a estética do que a gente queria lançar. Então a gente procurou parceiros, né? E aí foi recolhendo as músicas para montar. É interessante falar isso, porque, assim, as pessoas, às vezes, a maioria das pessoas não tem noção de quando a gente pensa em fazer um disco, quando a gente pensa em fazer um EP, quando a gente tem um produto musical que a gente quer mostrar, nem sempre a gente junta um monte de canção de qualquer jeito e resolve fazer. A gente, geralmente, procura uma estética, procura um diálogo entre as canções, procura contar uma história, seja ela qual for, mesmo que não seja uma história encadeada. Mas, em geral, a gente faz uma escolha. Principalmente eu, que sou compositor, mas muito mais intérprete do que compositor, eu, quando vou escolher canções para fazer um disco, um EP, eu defino uma temática, uma estética, um pensamento para aquele trabalho. É interessante dizer isso, porque acho que a maioria das pessoas que ouvem música não tem muito essa noção de que o artista trabalha em cima de um tema e vai em busca de canções que se adequem, que se encaixem. Não é qualquer canção que conversa com a outra, não é uma questão de melhor ou pior, uma questão melhor que a outra. É como um casamento. Então, aí tem a história que as pessoas, às vezes, não sabem. A tonalidade. Esse tom é melhor para o acordeon do que esse. Então, a sanfona vai funcionar melhor com esse tom do que com aquele. Às vezes, é meio o tom para baixo, meio o tom para cima. O tom para baixo. Tem a questão da cor para o instrumento. Já para o violão, a tonalidade é outra que vai ser a mais adequada. E o piano... O baixo, a gente... O piano, você pode brincar, pode ir para qualquer lugar que o piano vai. A extensão. Mas a gente tem essa questão também do colorido, que vai se dar, às vezes, não dá para mudar, porque quem vai cantar não consegue alcançar aquele tom, não consegue trabalhar naquele tom, então você tem que ajustar o arranjo, o instrumento, etc. Mas é importante dizer que tem canções que a tonalidade enriquece o arranjo. O acorde em si. Exatamente. O acorde... Aquele acorde vai te permitir harmonizar de uma forma mais rica, mais viva. O trabalho que dá para produzir um produto. Você vê o final, por exemplo... Vamos ouvir o EP de vocês que estão lá nas plataformas, e aí você ouve o resultado final. Mas o processo todo do trabalho até chegar ali, às vezes leva semanas, meses, um ano. Tem trabalhos, eu já tive trabalho meu, que eu levou quase um ano para ele ficar pronto. Isso. Porque é arranjo por arranjo. E aí, não, mas aqui não está bom, ali não está bom. Quando a gente vai para um estúdio para fazer uma base, com voz guia, aí depois tem a cobertura, aí depois tem a voz definitiva, aí tem mixagem, tem masterização. E etc. Então, assim, é todo um processo de trabalho que para um povinho que tem aí, que acha que é artista, não trabalha, está arredondamente enganado. E dá trabalho, e a gente faz por amor mesmo, né, José? Porque, lógico, é nosso trabalho, a gente espera que dê resultados financeiros, porque todo mundo tem conta para pagar, mas é mais por amor. Porque, por exemplo, nesse EP, para a gente fazer todo o processo dele, foram nove meses até ele chegar nas plataformas. Então, tinha as vezes que a gente não fazia trabalho pago para fazer o trabalho do EP. É uma gestação, nove meses é um tempo de botar uma criança no mundo, né? Então, dá trabalho, dá trabalho. Mas vale a pena, o resultado é... E a direção musical, o arranjo é toda sua? Sim, com a ajuda dos amigos, né? Tá, mas assim, a direção mais... Sim, sim. E é interessante você falar do tom retomando tonalidade. Teve músicas que não foram escolhidas, a música cabia, mas o tom não se adequava à estética do que seria um arranjo para a música, entende? Porque, assim, por exemplo, quando eu vou fazer um arranjo da música, eu vejo a questão do tom. Então, eu tento pensar nos instrumentos já prontos. Aí, eu parei no baixo, né? Nenhuma tal música que não entrou no EP, mas a gente vai gravar ela e lançar como single. Aí, quando eu pensei no desenho do baixo, na região, seria um baixo para a região mais aguda, médio-agudo. E a tonalidade era muito alta. Então, ia ficar... Aquele médio-agudo ia ficar muito estridente, ia tirar o peso do instrumento. Então, por causa da questão da tonalidade, a música não entrou. Então, ele tem que ter uma extensão boa para o... A música teria que ter uma extensão boa para o baixo, para trabalhar a região grave que precisa. E, na hora de aparecer os médios-agudos, ele vira. Então, tem toda essa estética, esse cuidado, né? Com cada instrumento, né? O Antônio, por exemplo, ele gravando a música Coração Angustiado. Então, ele ficava lá sentado, a gente... Ele gravando. Aí, ele fazia... Tá bonito? Tá bonito. Não, mas joga uma equipe. Aí, ele jogava. Agora, dobrava outra guitarra. Aí, dobrava outra guitarra já por cima, entende? Então, tem todo esse cuidado, né? Na hora de fazer. Durante o processo todo de gravação do EP, algum fato, algum evento inusitado aconteceu, assim, que você... Ah, não esperava, aconteceu não sei o quê. Tem alguma coisa assim, alguma curiosidade? Rapaz, pensando em Luarada Brasileira, que nem o Cleb me fala, cada dia, cada hora é uma novidade, viu? Porque, olha, eu mesmo, eu dou risada de intenir com esses caras. É a pronta, viu? Principalmente esse aqui, olha. Ele tem cara de aprontão. Isso aí, rapaz. Isso aqui, olha. Isso deve ter sido daqueles moleques no colégio que infernizavam a vida do colégio inteiro. Não, do colégio era esse. Esse aqui era expulso. Esse aqui era expulso, mas era de nada, então. Na gravação do EP, teve vários momentos. A força de vontade que era o mais interessante, porque tinha vezes que São Paulo estava travado, caindo chuva, alagado para todo lado, e chegava todo mundo olhado. Esse aqui, uma vez, chegou pingando a água, assim. Vocês costumam gravar em um estúdio específico, já que já estão acostumados a gravar, tem algum parceiro, ou dependendo do trabalho, grava aqui ou grava ali? Depende muito do trabalho. Eu, como produtor, e eles sempre estão gravando comigo, então eu estou sempre rodando em estúdios parceiros, gravando, depende do contexto do trabalho, vai para certo estúdio. Esse, no caso, foi gravado no Rodolfo Willams, que é em São Bernardo. Então, por causa da estética, do CD, tudo, então, do EP, foi gravado com o Rodolfo, que, inclusive, gravou as percussões para a gente, grande músico. Vocês gravaram separado, ou teve algum momento que vocês gravaram juntos? Foi tudo no mesmo dia, mas tudo individual, separado. Não foi gravação simultânea. Não, a gente pretende fazer um agora, que eu vou começar a fazer um arranjo, que aí, o conceito dessa próxima música, o single, é fazer com uma proposta do trio, do grupo nordestino, que é a gente, com a Big Band, metais, tudo. Então, essa a gente pretende fazer simultaneamente. Isso, pegar um estúdio grande. E dar um clima de ao vivo. E essa, a ideia. Lembrando que teve também total carinho e dedicação do Rodolfo, né? Rodolfo. Ajudou a gente em tudo. Desde a gravação, até a música chegar na plataforma, porque a gente estava, sabe, se virando em tudo, né? Que é... A gente não tem empresário, né? Então, a gente que tem que pôr a mão no bolso, a gente que tem que correr atrás. E tecnologia nenhuma aqui manja nada. Sabe tocar instrumentos. Aí, o Rodolfo viu a gente perdido, falou, não, peraí que eu vou ajudar vocês. Então, ele cuidou. O Rodolfo fez o meu engenheiro de som. Foi isso? Ele fez... Ele foi o técnico. Ele fez a produção técnica. Fez as percussões, que ele é um grande músico, percussonista. A Sakura Design fez a arte do EP, que é linda. O Rodolfo fez acontecer a... Mas ele colocou as músicas, trechinhos da música naquele fly. Ele fez um negócio pra ficar digital, pra ir pras plataformas, né? Então, ele deu todo o apoio. É um segundinho que você põe lá de imagem pra acompanhar. Quem ouve a música, vê lá. Isso. Colocou os logos do Deez, Spotify, YouTube e tal. Ele cuidou dessa parte. Ele subiu as músicas na distribuidora. E a Eliane Verbena, que cuida da nossa comunicação. E a mixagem, masterização, foi tudo feito lá no mesmo tempo. Tudo Rodolfo. Teve o Renan também, assim, que fez as fotos. Fez as fotos. Isso. Ele é uma, né? Produção artística. Então, a gente tem algumas pessoas que ajudam a gente. E é imprescindível que a gente fale dessas pessoas. Sim, ninguém faz nada só. Porque essas pessoas não aparecem na plataforma digital. Sempre faço questão nos meus trabalhos de entrevista, onde for, sempre citar essas pessoas, porque sem elas a gente não consegue produzir, não consegue fazer as coisas. E elas nunca aparecem. Não aparecem na plataforma digital. Então, Zé. Hoje ainda aparecem os compositores, mas no passado nem os compositores. Sim, e algo que eu acho, assim, que deveria voltar, né? Eu gostava de pegar os Vinis. Por quê? Eu olhava lá, eu sabia quem era o músico que tava gravado. Até o CD tinha. Depois disso, acabou. Você vai no Spotify, você não sabe quem é o músico que tá tocando. Antes não entrava nas plataformas, hoje nem o compositor. Então. Você ouvia uma música lá e não tinha. Hoje, lá nos créditos, tu tem o compositor. E tem a referência da... Se foi música editada, se não é. Tem a referência. Mas quem toca, só lá no ICRC. Quando você faz o ICRC, você pode pôr os músicos todos lá, mas não aparece. Aí a gente faz questão de colocar no... Pelo menos no YouTube, dá pra colocar a descrição. Então no YouTube a gente coloca. No Instagram a gente vai postar, coloca a descrição. Quero agradecer também os músicos Digo Ferreira e... Rick Bass, que é o baixista, e o guitarrista que gravou outras três faixas do EP. O Antônio, ele gravou Coração Angustiado, as outras três foram os dois que gravaram. Maravilha. Então o que acontece? Se você calcular, tem mais de dez pessoas trabalhando desde o começo da gravação do EP até o processo dele chegar nas plataformas. E fora os freelancers, que foram contratados à parte. Fazer uma coisinha, ajudar em outra. Então dá mais de vinte pessoas trabalhando. Em geral envolve uma equipe grande. As pessoas não têm uma noção, acham que o negócio brotou. Não brotou. Não, é. Dá trabalho. É uma semeadura. De verdade, bacana de tudo, né? Todas as pessoas que estão trabalhando com nós aí são pessoas maravilhosas. São, são amigos. Parabéns a toda a equipe, né? Obrigado. E aí, assim, é óbvio que a gente não vai ficar aqui conversando, conversando, conversando e não fazer barulho, né? Trazer o Antônio pra cá pra gente fazer um som, mostrar um pouco desse EP pras pessoas que estão ali nos assistindo e que devem estar curiosas pra conhecer esse forró do Luarada. Tá ótimo. Te abraço, sei que um é pouco Te dou cheiro pouco E sei que dois é bom Depois a gente vê o que a gente faz Já que três é demais De um é pouco Coisa linda Depois a gente vê o que a gente faz E vê o que a gente faz Já que três é demais Eu sempre gosto, quando a gente fala da produção do disco, como é minha área, eu sempre gosto de fazer um parênteses e falar um pouco no volume de trabalho que a gente tem quando a gente resolve produzir um produto. Exatamente. Em geral, as pessoas não têm essa noção de como a gente tem que trabalhar pra conseguir fazer o produto acontecer. A gente leva meses, por exemplo, você falou seis meses de pré-produção, sem falar nos meses de produção, sem falar em toda a logística de grava aqui, manda pra ali, traz de volta, mixa, masteriza, enfim. Tem todo um processo, desde a ideia inicial de vamos fazer tal coisa até chegar ao produto final. Eu sempre gosto de ressaltar isso porque eu acho que existe um mito no meio, em geral, das pessoas que não são muito próximas do meio musical de que é fácil fazer isso, de que isso acontece de uma forma muito rápida. A gente pensa hoje e amanhã tá pronto. E não é bem assim. É um estado de inspiração constante que não condiz com a realidade. A gente tem que trabalhar muito pra conseguir colocar em pauta um produto. Exatamente. Eu acho que você falou uma coisa fundamental, né? É muito importante. Nós demoramos seis meses na pré-produção e mais de seis meses fazendo o CD. O público, em geral, acho que não sabe muito bem o que significa, né? Mas mixagem é você... Equilibrar toda a sonoridade, né? Instrumentos, voz, enfim. De forma que fique harmônico, né? Que harmonize tudo. E a masterização depois pega tudo isso já em estéreo e vê a compressão, né? Exatamente. E padroniza, né? Para um nível de áudio que seja... Todas as faixas sejam... Seja tudo igual. Não fique uma faixa mais alta que a outra. Vamos dizer assim, é uma pasteurização, né? A masterização do conjunto todo para que ele fique com a mesma vibração sonora, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso antes de falar. Mas agora eu queria que você falasse um pouco do CD em si, das faixas, quem participa, de quem são as composições. São muitas, se você quiser escolher algumas para ressaltar aí, para a gente dar uma panorâmica para os espectadores sobre o disco, né? Esse disco, desse projeto... Eu estou encantado com o projeto. Maravilhoso. É uma capa, Zedeme, desse artista é o Sérgio Pinheiro Lima, né? Que fez essa capa. Todo o design gráfico da Lulu de Balieiro. Sensacional. Ele me lembrou muito, esse projeto gráfico, um projeto dos anos 2000, por aí, chama Brasil Lounge. Foi lançado em Portugal. E eu tive a honra de ter uma das músicas do meu primeiro disco incluídas nesse projeto. E é um projeto muito parecido, em termos da riqueza de concepção, né? Tanto do ponto de vista gráfico, como do ponto de vista visual mesmo, né? É um projeto... Eu fico encantado com isso aqui. E é muito importante, porque o encarte tem todas as informações, né? Então tem todas as letras, todos os músicos que participaram de cada música, né? É bem completo. Coisa que no streaming a gente não tem, né? Não tem, não tem mais. A gente não consegue nem saber... Perdemos isso. Perdemos isso. A gente não sabe nem quem fez a música, né? Mas você tinha perguntado sobre as músicas, né? Isso. Então, esse é um CD autoral, né? Então, todas as músicas são de minha autoria, em parceria. Eu escolhi músicos com parceiros. A seleção das músicas foram feitas pelo Arnaldo, de Solteiro. Ele resolveu, né? Optou por colocar seis músicas que eu já tinha gravado e pediu pra enviar pra ele músicas que eu não havia gravado. E eu enviei seis músicas que eu tinha feito com o meu parceiro, que é de décadas, que é o Jorge Pinheiro. Então, o Arnaldo gostou muito. Então, tem seis parcerias com o Jorge Pinheiro. Parcerias que eu fiz com outros músicos. Tem o Pino Kutait, Ivan Miziara, que é um grande poeta. Márcia Salomão, uma poetisa. Moacir Zuarg, pianista espetacular. Eu gravei aquele disco 2x2 de músicas instrumentais. Michel Frederson tem uma parceria com ele. Tem algumas faixas, que são faixas bônus, que são as versões, né? Então, seriam 12 músicas, mas tem três versões e tem uma vinhetinha no fim. Então, são 16 músicas no total. O disco, a gente começa o disco com uma música chamada Paco Iba. É uma praia, né? Uma praia de Diabela. Uma praia de Diabela belíssima. Eu não conheço, mas eu conheço de nome e sabia que era uma... É bem bacana. E essa música eu fiz com o Jorge Pinheiro. O Arnaldo pediu pra que eu interpretasse essa música. Então, abriu... Eu sempre falo, né? Eu não sou cantor. Eu canto, mas eu sou compositor cantando. É diferente, né? Eu sempre falo cantor é o Milton Nascimento, o Frank Sinatra. A gente canta. Mas o Arnaldo achou que seria importante. Então, eu interpretei essa música. O arranjo... O arranjo do disco todo é do Michel. Nessa música, como a gente se baseou muito no arranjo que o Jorge já tinha feito, ficou dele e do Michel. Ele modificou um pouquinho. E tem a participação de um grande guitarrista, que é o John Tropez, nessa música. E foi interessante essa música. Ela foi inicialmente feita pra ter sopros. Mas a guitarra, o John Tropez, ficou tão bonita, tão bonita. A gente mudou a concepção depois da gravação dele, já na mixagem. Depois tem o Edu Ribeiro na bateria, né? Silvinho Mazuca no baixo. Então, músicos espetaculares. A segunda música, o Full Moon. O Full Moon é uma versão do Lua Cheia, que depois tem mais pra frente em português. Que foi feita pelo... Como eu falei, pelo Peter Eldert. E é interpretada pelo New York Voices. E tem a participação de um grande contrabaixista, que é o Mark I. É sensacional. A participação dele. Em seguida, acho que é o Andar Descalço, né? O Andar Descalço, também é parceria com o Jorge. É uma música... É um samba. É um sambão mesmo, né? E que eu comecei a fazer, quase até metade, mais que a metade até. Daí faltava um pedacinho. Pedi pro Jorge me ajudar a terminar. E é um poema de um grande poeta, que é o Ivan Miziara. Que ele é um jornalista médico. É uma letra muito interessante. Que ele fala sobre o Brasil. O que é o Brasil. De uma forma muito interessante. E é interpretada pela Jana Viscardi. Uma grande cantora. Que já participou de outros discos meus. E aqui ela participa em duas canções. E aqui tem o solo, o trompete do Randy Brecker. Espetacular, né? O Randy Brecker foi... Tocava com o Frank Sinatra, dos irmãos Breckers. Então, é uma lenda já do jazz, né? Em seguida tem o The Groove of Jacarandas. Que foi a versão da Ellen Johnson, dessa cantora americana. E que aqui tem o solo do David Sanborn. No sax. E o Mark Higgins no baixo, né? Madrugada é uma música que eu fiz com o Michel Fredenson. Essa música foi feita de madrugada. Por isso que chama Madrugada. E um dia que eu tive insônia mesmo. É raro acontecer, mas eu tive. Fui pro piano, fiz a música. No outro dia eu ouvi... Não gostei do B. Falei, o B não tá legal. Falei, Michel faz o B. Entreguei pro Michel, ele fez um B lindo. E foi assim. E tem aqui a participação de dois grandes músicos. O Eddie Daniels no clarinete. E o Mike Manieri no vibrafone. Maravilha. Morungaba, a seguir. Aqui tem de novo a participação do Randy Brecker no Fugelhorn. Com a Lisa Ono interpretando. Em seguida vem o Quem Sabe. Quem Sabe nós fizemos um jazz latino. Com uma pegada latina. Com a participação de uma saxofonista espetacular. Ela é italiana, mas mora nos Estados Unidos. Que é a da Rovati. Um swing incrível. Depois vem o Still Looking at the Moon. Com a Alice Sawyer cantando. E foi a versão dela. Também a parceria com o Jorge. O Supo de Esperança é o cantando com a Giana. Bom Parnasse. Que é uma versão pro francês. Feita pela Marília, como eu falei. E interpretada pela Clementine. Aqui tem um solo de clarinete espetacular do Eddie Daniels nessa música. Muito bonito. Depois vem o Que os Ventos Limpam os Tempos. Que é a parceria com a Márcia Salomão. Que a base da música toda é o quarteto de cordas. Finalmente é o Exo da Juventude. E parceria com o Jorge Pinheiro. E ele participa também dos vocais. Depois, nas Bonus Tracks, que são quatro. Tem Morungaba em francês com a Clementine. O Full Moon, que é o Farrapos de Lua em português. Eu cantando com o Jorge. O Farrapos de Lua é com a Giana Viscardi. E o Lua Cheia cantando com o Jorge. Com a participação do guitarrista Barry Finiti. E finalmente o Século XXI, que é uma vinheta que eu falei. Com o Humberto Kleber de Souza. A máquina das coisas funciona ininterruptamente. O Humberto fez aquele primeiro grupo. O César Camargo, o Samba Lanço. Era ele, o Ayrton Moreira e o Kleber. E o Kleber que é aqui tocando harmônica. Então foi isso. Esse CD foi gravado aqui nos Estados Unidos. Na França, no Japão. E na Itália. Bom, aí vamos falar um pouco. Aproveitar esse adeixo. Vamos falar um pouco. Como é que foi essa logística? Como é que você conseguiu organizar essas coisas para esse tour mundial de gravação aí? Olha, na verdade, quem organizou mesmo foi o Arnaldo, que fez o contato com todo mundo. A gente estava ainda no final da pandemia. Nós tivemos que gravar no estúdio com máscara. Então a agenda desses músicos incríveis estavam mais tranquilos. E acho que se fosse hoje, acho que não ia dar. Se não ia conseguir. Mas o Arnaldo fez o contato e o Michel, super organizado. A partir do momento que o Arnaldo contratava e eles topavam, aí passava a bola para o Michel. E o Michel conseguiu organizar tudo isso. Depois recebeu de volta e fazia a mixagem. Selma, vamos falar um pouco do teu primeiro álbum, né? O Samba de Maria. Conta um pouco de como é que surgiu, como é que chegou a esse primeiro álbum. Eu comecei a, logo depois do The Voice, comecei a passear nas bolhas, né? Conhecer as pessoas, a me arriscar, colocar meu materialzinho embaixo do braço. Eu me lembro que eu fiz o primeiro Sesc de Osasco, que eu fiz o meu show com banda, né? Ainda tudo muito novo, tudo muito cru. Nessas andanças, né? Conhecendo as pessoas, eu conheci uma casa chamada Casa Capelo. Era uma casa muito musical e lá vivia um monte de artistas. Hoje não existe mais, né? Hoje ela é ateliê rural e fica em São Roque. E ele recebia muitos artistas nessa casa. Quando eu entrei lá, que eu vi aquele monte de gente cantando umas músicas, era a coisa mais linda, que não tinha no rádio, que não tocava na rádio. Falei, gente, eu quero andar com esse povo. E aí você começa devagarinho, assim, deixa eu cantar uma, né? Ninguém te olha e um dia te dão uma oportunidade. Aí você vai, eu fui conhecendo as pessoas e eu fiquei amigo dele, Eduardo Capelo. E aí eu juntei um dinheirinho, fui lá com meu dinheirinho na mão, falei, quero gravar uma música. Tomar o dinheiro. Aí ele olhou pra mim e falou assim, meu amor. Tá, vamos ver. Eu me lembro que na época eu fiz um financiamento coletivo, que era pra gravar uma música. Cheguei lá com cinco mil real, cinco mil real. Falei, grava minha música com cinco mil real. E aí ele falou assim, calma. Aí eu me lembro que nessa época uma amiga minha me chamou pra abrir o, ela fazer stand-up comedy, ainda faz, dona Tiedade, me chamou pra, no ao vivo, pra cantar uma música. E eu fui lá cantar essa música e ele tava. E aí ele chorou. Aí no outro dia ele chegou pra mim e falou assim, a gente vai gravar, não é uma música, a gente vai gravar um álbum inteiro. Eu vou gravar o seu álbum. Ele falou, vai demorar, né? Porque eu tenho que fazer outros trabalhos, mas vai demorar. E ele gravou o meu álbum, ele me deu de presente. Que delícia. E aí eu gravei, foi o samba de marinho, homenagem a minha irmã. E os compositores que estão nesse álbum são todos os compositores que eu conheci na Casa do Capelo. Você trouxe um exemplar? Trouxe! Vou mostrar, bem bonito aqui. Esse é pra ti, depois eu volto a grafar. Que bonito, eu vou abrir pra gente... Mas Pixinguinha, olha só. Graviso na releitura do Pixinguinha. Muito bom. E ele tá lindo. Lindo. E essa capa aqui, eu que imaginei ela. Você imaginou e criou a capa. Eu imaginei uma rosa na minha mão, que era em homenagem a minha irmã, essa rosa. E a capa foi feita pela Nádia Cote. E tem bastante a ver a coisa da rosa com a homenagem que você fez à sua irmã, claro. Mas também com a coisa de Maria, né? A rosa tem uma simbologia muito forte da mulher. E Maria é um nome de mulher muito forte. E com esse disco, que é de quanto? De 2000 e... 2019. 2019. E aí você fez uma turnê de lançamento, como é que foi? Não, quando a gente lançou esse disco... Tava chegando a bateria. É. Foi o que aconteceu com um monte de gente, né? E aí esse disco, ele não teve nenhum show com banda, assim, do jeito que a gente sonhou. Mas, na pandemia, eu sempre conheci o Daniel Conte. Na pandemia, eu tive uma parceria muito grande com o Daniel. E aí a gente fez alguns shows desse disco em duo, assim. No formato voz e violão. No formato voz e violão. Que, aliás, eu vi algumas imagens. Eu ouvi e achei super bonito. Não consegui ver... O Daniel até comentou comigo, mas eu não consegui ver nenhuma das apresentações que vocês fizeram. Você fez teatro da rotina, né? É, a gente fez teatro da rotina. Fiz... Agora há pouco a gente fez o Tranquilo. A gente fez a Vila Cultural aqui da Vila Madalena. Centro Cultural Vila Madalena. É, o Tranquilo, eu vi que você ia estar lá, mas na ocasião eu não consegui me candidatar para ir. Sim, a gente fez Casa Rosa Manjericão, que é em São Roque. Eu estava vendo... A gente fez pela internet. A gente fez uma olhada no seu percurso. Vila Tororó. Você fez um bocado de coisa, do Tóquio, no Audioclube. Sim. E Teatro da Rotina, Terraça Itália, Casa Rosa Manjericão. Sim, assim em São Paulo. Sim, fiz assim em São Paulo com o Sarau das Minas Tudo. A Raíssa me convidou. Eu participei agora do Sarau das Minas Tudo, a edição... É, eu vi, eu vi, festivais. Eu vi que você é uma pessoa que tem bastante experiência com participação em festivais. Em festivais, sim. E alguns deles, inclusive, premiada em primeiro, segundo, terceiro lugar. Conta um pouquinho dessas experiências. Logo quando eu saí do The Voice, eu fiquei meio sem... Você fica meio sem direção, né? Porque eu pensei assim, eu vou largar minhas coisas e vou atrás da música, né? Ver, me tornar um profissional na carteira, com aquele registro lá que o Sesc pede. E aí me documentar, né? E aí eu me documentei e falei, eu preciso fazer um escalinho, né? Na estrada. E aí eu tenho um amigo que ele falou, por que você não vai um dia para os festivais? E aí eu me inscrevi cantando uma música. Me inscrevi no FEMUSIC, que foi o primeiro festival que eu participei, cantando uma música de Bárbara Leite, um samba de Bárbara Leite. E depois daí eu não parei mais. Porque os festivais pelo Brasil são muitas cidades. Você conhece tanta gente maravilhosa. Acho que é um encontro de muitos compositores que eu nunca vi. E acaba sendo uma vitrine, porque daí as pessoas ficam te chamando, né? Hoje eu tenho umas parcerias maravilhosas que me levam. E eu já fui premiada em vários deles. É, eu vi. Tem Festival Marola. É Marolo. É Marolo? É Marolo de Ouro. Marolo, é. E Tayandu. Bueno Brandão, que é o Festival Místico, que eu fui em primeiro lugar. O último que eu ganhei agora foi em Formiga, que eu fiquei em sexto. E ganhei melhor canção de Formiga. Manoel Gandra. É, e projetos futuros, o que é que temos de projetos aí? Eu tenho um single, porque o Daniel Conte, ele, nessa parceria na pandemia, a gente se deu a mão e ele, né, ele tá produzindo os meus singles. Agora eu também faço parte de um selo, selo camarada. Os meninos maravilhosos e incríveis que lançam minhas coisas. E eu lancei três singles com o Dani e agora a gente tem mais um pra sair. A gente quer também fazer a gravação do nosso show. Estou num estúdio maravilhoso, com tudo que a gente tem direito. Que não vai ser com cinco mil real, né? Não vai ser com cinco mil real. Vai ser com a força da coragem. Vai ter que ser com a força da coragem. Ou então com um bocado mais de mil real. Eu acho interessante isso, porque as pessoas leigas, ou as pessoas em geral, não se dão conta da batalha que é pra se fazer um disco, pra se montar um show, né? Eu acho que tem artistas, muitos, que tem muitas facilidades tecnológicas, que conseguem gravar em casa, conseguem produzir seus trabalhos em casa, o que acaba barateando bastante custo e facilitando o resultado da produção. Mas quem não tem esse tipo de possibilidade, é uma batalha muito grande. Porque estúdio custa caro. Convidar músicos pra tocar, nem sempre dá pra você pedir pras pessoas fazerem na faixa, né? É verdade. Às vezes, se você vai cantar uma canção que já é de alguém mais famoso, você tem que pagar direitos autorais pra liberar. Então, tem todo um contexto de dificuldades a serem superadas quando a gente tá produzindo um álbum, um disco, ou um single, ou o que seja, que às vezes as pessoas não se dão conta, né? Quando vê o resultado final, ah, tá lindo, tá maravilhoso, mas não tem ideia do suor que foi pra chegar até ali, né? E a parceria dos amigos. Na pandemia, eu inventei um clipe e eu tenho dois amigos maravilhosos, que é o Bruno Fragman e a Natália. Não conheço. Não conhece? Eu preciso apresentar você pra ele. Eu inventei um clipe na pandemia e a gente gravou, a gente foi de máscara até lá. Olha pra todo lado, tira a máscara. Aí gravamos. E ficou lindo, ficou lindo. E encarnou todo o cor do sol. Pois é, essa dupla eu andei investigando esses dois aí pra ver se a gente conseguia fazer alguma coisa junto e a gente acabou resultando nesse trabalho aqui, que são os meus anjos da guarda, na parte técnica das gravações do Entre Meios, na minha produção do canal no YouTube e tem outras coisinhas mais que a gente tá fazendo aí por baixo do pano. Ah, e eles fazem minhas coisas. Então estamos muito bem acompanhados, né? Estamos muito bem acompanhados. Às vezes a agenda deles tá lotada e eu fico lá enchendo o saco. Olha eu, esquece de mim, olha eu. Pois é, muitas vezes essa agenda lotada é só eu que tô enchendo o saco. Selma, além desse projeto de gravar o show, etc. Tem alguma data, algum show marcado, algum show agendado? Ou essa gravação do show vai ser com o público, ao vivo? Então, eu tô pensando em fazer com o público, que os amigos vão ter que ir, vão ter que me apoiar. Vão ter que comprar ingresso do Simpla. Vão ter que comprar ingresso do Simpla. E aí eu tô pensando em fazer com o público, é mais gostoso, né? Ou não, né? Ou uma coisa bem intimista mesmo, só eu, o Dario Conte, que é um querido meu amigão. E a gente, assim, esses últimos show que a gente fez, eu vi, né? Falei, nossa, o quanto a gente cresceu, assim, como parceiros musicais. Isso é muito foda. Ele me ajudou, ele me ajuda muito. Isso tem muito a ver com exercício, né? Acho que a partir do momento que a gente vai exercitando com o mesmo parceiro musical, a harmonia vai se construindo, né? A gente tá maravilhoso. Daniel, o que que é isso? Nós estamos incríveis. Calma, Selma, calma. Calma, ainda falta um pouco. Calma, ainda falta um pouco. E essa foi mais uma entrevista do canal Entre Meios. E já que você tá aí, eu quero te convidar pra se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber notificações em primeira mão, curtir e comentar. Toda quarta-feira, 19 horas, uma personalidade nova, uma entrevista nova, num papo leve, informal e, por que não, divertido. Vem com a gente! Sino Dr. MÉTWO 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma